Música Ele não mora nem nada, só fica... É porque ele lembra de quando eles eram crianças Pato, Pato Porque se o Pitoco tentasse morder o Pato de verdade, o Pato reage Música 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 E a gente já salvou Agora é o nosso Pato que tá aí, ó Com vinha enganchada, ó Música 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 Então eu vou fazer o que? Vocês vêm aí de longe, eu vou falando com vocês o que eu estou fazendo. Estou fazendo o que? Estou agora escalpelando toda a parte do tórax, do peito. Descolando a... A carne é muito bonita. A febre. A carne do pato é bonita, é igual a carne de boi. Igualzinha carne de boi. É um boi, praticamente. É um boi. Bem vermelhinha, bonita. Eu vou abrir todinho para escalpelar. Bonita, hein? Né, amor? É bonita. Surpreendi. Olha, a escalpelação dele é bonita. Porque eu achei que ia fosse já uma carne branca. Eu achava que era a carne branca. Se você está aí na... Quando você vê na selva lá os caras escalpelando... Engraçado que no YouTube lá mostra, né? Os pessoal largados e pelados cortando, escalpelando os bichos. Ninguém fala nada, né? É lá eles põem. É. Os menores. É que é para o maior de 18. Mas eu vou colocar também no meu maior de 18 anos. Aí vai ficar bom. Vai ficar legal. Então ela pode filmar de perto. Aí se você quiser ir mais um pouquinho mais para frente... Vem mais para frente. Não, muito mais bem. Só para mostrar mesmo. Só para mostrar a carne vermelhinha. Olha. Mostrar aqui, olha. Aqui, olha. Mas passa aqui, olha. E vai descolando. Por que eu estou escalpelando? Porque para tirar a pena é duro. É quase impossível. Então, eu não quero... Para tirar a pena é quase impossível. Então... Tem que escalpelar. Estou na cadeira aqui porque se eu ficar com o joelho dobrado dói mais. Aqui é a pena dele e colocar água em uma lata para estar no forro. Deixar ele cozinhando na lata um tempo, né? É. Nossa, tão linda, Kardec. De porco para ficar de boi isso aqui. Só é do bebê. É duro. Olha a cara dela, vejo. De ser vedrosa. Olha a cara bonita. Não é bonito para ficar de boi? É. É porque eu tinha compido de carne de papo. Nunca vi também não. Olha o couro. Nossa, o couro dele, olha. Ele está amarelo. Escalpelando o couro? É caipira. É, tem uma carinha aqui na frente, hein? Ele estava gordinho. Achei que ele estava madrinho. Está gordinho. Vamos continuar essa calculação aí. Porque, assim, o segredo de você escalpelar é ir fazendo até tirar o couro todinho do trato. Tirando o colesterol do forro do páscoo. Então vai ficar a cara. Como a gente vai ficar sem gosto. E aí, minha negra? Está tranquila para você aí, escalpelação? Estou reagindo melhor do que eu pensei. Vamos limpar ele aqui. Agora eu vou cortar o quê? Eu vou tirar, limpar as tripas dentro. Depois nós mostro para você. Porque se mostrar limpar as tripas, o pessoal desmaia do outro lado da câmera. Limpar as tripas não. Arrancar as tripas fora. Que ninguém vai comer assim. Aí nós vamos... Abre. Abre daqui a pouco. Tem, coitado? Tem. Ah, filma. Olha o cunhão dele, que bichão. A parra grande, hein? É a parte mais bonita de se fazer. Só que não. Olha o barulho gostoso. Tem sangue, hein, bichão. Quase nada de sangue. Deixa eu segurar ela assim. Olha, Pamela, as tripas dele. Que da hora. As tripas. Parece um monte de verme. Mas é um monte de verme. É umas tripas verme. E é fininha as tripas dele, né? Fininha. Tipa de galinha, mas... Agora, isso aqui. Olha os rins dele aí, ó. Olha os grãos dele. Isso aqui é os rins. E o rim? É, não. Isso aí é os ovos. Os ovos. Os punhão do país do bicho. Tá magrinho ele mesmo. Nada, nada. Tá na gordura. Olha o fígado dele ali. Embaixo. Mas é da hora de um pato por dentro. Olha a micula. Olha o fígado bonito. Isso aí. O fígado dele tá bem. Cheira de ovo podre. É, dá um cheirinho meio desagradável. É, claro. Cheiro de isso aí. Lava, joga uma água aí pra tirar o... Vou tirar daqui a pouco, show. Pra tirar essas... As entranhas dele. Ah, que bonito. É, Lígio. Quando eu for fazer... Vamos, você não vai de manhã, né? Agora, dia 5, eu já vou comprar, hein? Por isso bonito. Vou comprar uma lata de óleo. Eu vou comprar pra você. Coisa aqui. Vou usar, não gosto não. Ah, tá na hora de tirar. Aí é o coração dele. Que da hora, mano. É o coração dele. Eu queria tudo pra ele. Aqui, ó. No fígado aqui do lado. Tá vendo? Ó. É, isso aí. Isso aí. Não pode estourar. Não pode estourar. Isso aí estourou. Estourar desgraça tudo. Limpando um pato. Pode ir. Domingo, nós vai de pato. Na páscoa, nós come pato. Essa páscoa vai ser especial. Essa páscoa vai ser o coelhinho dos patos. Isso aqui, ó. A ração dele. É. Isso aqui, onde fica a ração deles aqui? Vou lavar aqui a mão pra me pegar uma sacola. Ó o coração. Vamos, quer comer um coração? Quer uma sacola? Vamos filmar de pertinho. Vai, não tem problema. De perto agora. E agora é um frango. Bom, galera. Agora não tem problema de filmar e mostrar que não é possível que alguém vai achar uma coisa horrível. Uma espécie de frango, né? Praticamente. Muito lindo. Só que é um frango grande, né? Porque olha o tamanho dessa mizinha. Grandão. Aí, galera. Vamos limpar o fígado. Agora ele. Ó, aqui tá o fígado, ó. Vamos limpar o fígado, limpar essas partes todinhas. Coração. O cora, o cisco, tudo. Fez falta a pia ali já, hein? Fez falta a pia, galera. Ajuda nós aí, se inscreve no canal. Se tiver uma pia paduada ou uma pia. Não, pia eu já tenho. Não, pia eu já tenho. Ah, tem pia? Esse de cimento e dinheiro pra comprar o tijolo pra fazer a pia. Ó, galera. Simples e fácil de limpar. De escalpelar. É melhor que se vira como pode. Tá vendo, galera? Ninguém morra de fome. Não tem a pia, mas vamos comer o frango. Na quarentena, vamos comer o fardo. Eu acho uma mistura, já. É. Fala sem mistura aí, ó. Tirar aquela babinha, galera. Que vocês sabem que é aquela babinha chata, né? Do frango e também tem a mesma coisa do pato. Então, é uma babinha chata mesmo. Ninguém gosta, né? Dessa babinha, ó. E aí, ó. Mas depois que eu vou botar no vinagre, no limão, tá? É só você tá ali, ó. Jogar, espremer o limão. É, vou colocar de molho. Vou pegar o limão lá. Jogar de limão. Bom, isso aí. Agora eu vou cortar o... Deixa eu arrumar o pescoço aqui dele. Corta essa parte aí. Vou cortar essa parte aqui que é a... Tá feia. É a parte mais bonita, né? Isso aí não sai. Isso aí é o sangue na carne. Tá bom. Essa aqui. O pescoço eu vou comer. O bicho é duro, hein? Imagina. Ele começa a matar só. O pescoço eu vou comer. É, essa articulação é mais dura, né, de pato? Não vai comer. É dura, ó. Imagina. Então, tivesse com seis, sete e meio. O pato é forte. É, por isso que fala que agora era... Bom, tem mais aqui pra jogar. De comer, né? Mas tá na época certinha de comer. Na época é certo de comer, senão a sua carne tá madura. Bom, isso aí, galera. Vocês que acompanharam aí a trajetória do pato... É. Depois eu vou acompanhar assando ele. Nós vamos acompanhar até o finalzinho dele. Depois eu vou fazer um agradecimento aos deuses dos patos. Pela carne que os deuses dos patos nos providenciou. É isso, hein? Meu Deus. A carne que os patos nos podem dar. Agora, diga aí. Bonito, né? Que bonito, né? Uma carne bonita. Uma carne bonita. Agora é só temperar. Botar de moio e rangar pra dentro. Eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Rangando. Mas eu vou mostrar temperando nesse vídeo aqui também. Beleza? Vamos começar a temperar agora. Vai ser um vídeo longo. Quero ver que a gente vai... Matando. Quem não gostar de ver bicho morrendo, vai comer alface, por favor. E sai desse vídeo. Não sei o que dia a gente entrou nesse vídeo. A gente fala... Ah, eu não gosto de ver animal morrendo. Matando o pato. Tá, deixa eu ver. Olha como eu vou te matar. Com o título do vídeo. Matando o pato. Ah, eu não gosto de ver animal sendo morto pra comer. Título do vídeo. Matando o pato. Para maior de 18 anos vai ser o nome do vídeo aí. Aí o caba clica. Ai, nossa, que maldade. Eu não gosto. Então por que você veio ver? Por que você não vai ver arrancando o alface da plantação? Vai, vai. Vai me arrancando o alface da plantação que é melhor, hein? Por que que tu veio pra cá? É incrível isso daí, velho. Isso é uma coisa de se pensar. Bom, galera. Ó, seguinte. Limão. Agora vamos passar um limãozinho nele. Pode filmar mais perto, irmão, agora. Agora é uma coisa normal aqui. Agora é um franguinho, ó. Certo, não tem ver nada. Ó, limão. Você põe limão aqui. Bota pra parar. O caldo no limão. Joga o limão pra dentro, né? Minha mãe falou que é bom pra tirar a hinhaca de bicho novo, né? É, com bastante limão. De cheiro de... Olha que bonito. Lindo. Que bonito, hein? Esse aqui é o mistura. Finalmente o propósito dele chegou à conclusão. Porque o propósito dele do mistura... Cris tá brava, as galinhas, os patas. Já tem uma galinha ali, galera. Já engordando. Já tô engordando uma galinha. Já engordando uma galinha. Provável que daqui uns 35, 45 dias ela tá no ponto de virar mistura também. E vai virar. Pronto, agora pode tirar ele. Já melou tudo, já molhou. Já pode tirar. Jogar água nela e... Pronto, agora nós vamos só... Só aguá-lo. Só aguá-lo. Só aguá-lo. Só aguá-lo. Só aguá-lo. Agora vamos lá aguá-lo. Agora daqui a pouco nós fazemos o quê? Temperar. Vou pegar uma bacia. Vou pôr na bacia o tempero. Vem tempero lá. Pega aquela bacia grande lá, amor. Ó, essa gordurinha aqui o certo era raspar, mas... Até quando ela derrete ela fica gostosa, né? Bom, ó. Show de bola, hein, galera? Show de bola. Carnana. Valeu a pena todos os 100 reais que eu gastei de... De ração. De ração. Já sei porque o pessoal vende as coisas caro, galera. Porque você gasta pra caraca, pra alimentar um bicho. E quando você vai comprar ou você vai matar se fosse vender... Você não vai compensar, tipo, não vai dar o... O valor não vai suprir o valor. É por isso, né? Que você não andar ali com 40 contos. Exatamente. Porque é trabalhoso. Porque... Cadê o alho? Pegar alho, pegar todos os temperos possíveis. Eu vou botar coentro. Eu vou pegar os temperos. Ó, vamos mostrar aqui, galera. Vou pegando aqui. Olha aqui em cima da mesa. Tempera aqui. Vamos temperar em cima da mesa ali. É bonito. Vou tirar aqui. Vamos pra cá, pra cima. Aqui, ó. A questão do fogo que é mais claro. Aqui tem mais claridade. Deixa eu só levantar esse... Hum, tá quentinho aqui. Dá uma palpa aí. Bom, galera. É o seguinte, ó. Vamos colher aqui uma cebolinha. Tudo direto da horta. Eu vou colher aqui um manjerona. Uma manjerona da boa. Que eu vou botar bastante tempero gostoso. Também vou pegar esse aqui, ó. Também é... Um pouco de alecrim. Alecrim eu não quero pôr muito, não. Porque a alecrim, ele é muito forte. Ele tem um gosto muito... Muito acentuado. E eu não sou muito chegado no gosto dele que é tão forte, não. Entendeu? Tem... Minha mãe falou também que dá pra pôr isso aqui, né, amor? Mãe. Esse negócio aqui, né? Só que eu não sou muito... Ih, manjericão. Só que eu não gosto muito de manjericão, não. Tá vendo? Mas foi mais roídinha, só. Manjericão parece que é gosto do cão. Por isso que é manjericão. Entendeu? Se fosse manjeri anjo, até que eu gostaria. Mas manjericão... Nossa, que piada. Eu tô sentindo o cheiro. Ó. Tô, que tá sentindo o cheiro de guinomato opaco, foi? É, sentiu o cheiro de amigo. Você não toma cuidado, não, que eu lhe pico, ela é a faca até em você. É. Tá bem gordinho. Ih, ih. Tá bem gordinho, já tá pronto pra ser comido também, Pitoco. Cadê? Me dá aí aquele triturador. Ah, tá lá dentro, né? Vamos lá, vamos começar aqui, galera. A mamãe vai pegar lá depois, triturador. Acho que assim é melhor. Por enquanto nós estamos aqui. Ó, tá aqui, ó. Cororal que nós temos. Nosso cororal. Eu vou pegar o alho. Então nós vamos fazer um tempero show de bola. Primeiro alho. Muito bom. Depois, esse tempero aqui, esse tempero aqui é caldo de galinha. Não é muito saudável. Não é de galinha, não? Isso aí não. Isso aí é de quê? Isso aí é de carne. Ah, é de carne, galera. Ah, mas também serve também. Carne é carne. Tem o nosso querido... Cororal, cororal. Cororal líquido. Eu não quero melar minha mão agora, porque eu quero triturar o negócio dentro do triturador, pra eu mostrar pra vocês. Como falou triturador? Aqui, ó. Isso aí é muito pequeno. Isso aqui tá... Galera, pra quem não tem dinheiro, ó. Triturador de primeira qualidade, ó. Só girar aí, triturar. É bastante água, hein? Ah, a galinha, onde você vai? Ficou aberto lá, ficou lá. Tá lá em cima, Cocó. Quer virar também comida, ô? Ainda tá novinha demais. Você veio melhor que ele. Ó. Bom, aqui é o seguinte. Choco? Vem. Vai lá, vai. Ó, show de bola. Trituradinho. Coentro, cebolinha. Não deu comida, Choco. Se eu tivesse sabido... Não, agora à tarde eu não dei, não, amor, comida. Se eu tivesse sabido que você ia matar ele agora de tarde, eu tinha trazido um... Ó. Tem aquele saco de açar, frango, pra deixar ele dentro. Sim, seria bom. É. Mas eu vou deixar aqui na bacia, por enquanto. Agora um salzinho, um pouco, porque... Já tem sal daquele tempero, né, mãe? Não, é pouco demais isso aí. Não, mas eu vou botar mais na água, pra me salgar a água, entendeu? Ah, porque... Vamos lá, agora vamos fazendo o quê? Vamos passando esse tempero. Eu vou também pôr água aqui, galera. Então eu só tô passando aqui no começo, só pra dar um charme pro vídeo mesmo. Mas na verdade eu vou botar com a água. Não, não precisa você botar água, não. Ó. Não, eu não boto água. Eu deixo ele assim de morro, é... Sem água mesmo? Sem água mesmo. Ele já pega o sabor, porque ele vai ficar... Hoje, amanhã, ele pega bem sabor. Tem certeza, mãe? Claro, não põe água dentro, não. Ele já vai soltar um monte de água. Então tá bom. Se você está falando, minha mãe está falando, galera. Se ficar ruim, você já sabe quem vocês vão culpar, né? Claro, claro, claro. Quem você vai culpar? Dona Josa. Agora eu acho que pode levar mais sal. Ó. Vou fazer umas furadinhas aqui nele. Tá gostoso. Eu vou botar mais sal então nele. Ó, o peito dele tá bonito, hein, mãe, tá? Colocou alho já? Chega balançando. Olha. Colocou alho? Coloquei. Mas eu vou colocar mais. Isso, fura ele bem furadinho. Você vai ver, ó. Olha o coração, galera. Isso aqui é o coração dele, tá? Tu abriu o coração? Olha o coração aqui, ó. Não abriu, não? Pera, pra você ter abrido ele no meio. Precisa, é? É, pra pegar sal. Tem que abrir ele assim no meio. Então só abrir? Deixar abertinho, é. Deixar ele abertinho. Isso, pode ser bonito. Pega sal. Não, mamãe aguava a boca, hein, amor? Minha mãe aguava a boca quando eu fiz isso aqui, não foi, mãe? Tá gostoso. Tá gostoso, já não vi aí. Ela tá cheirando, ó. Já estamos querendo comer o pato cru. O pato cru. Antes de chegar o dia. Vamos correr na hora de matar o pato. É. Agora já matou o pato. Ela tá limpinha. Todo mundo já quer comer ele cru mesmo, já. Ó, parece sangue, hein, galera? Não vai se confundir aí, não. É colorau. Não vai desmaiar aí. Ai, meu Deus, é sangue. É colorau. Colorau líquido. Tem aí no canal. Assiste aí. Tem um vídeo no canal. Eu vou deixar o vídeo aí no canal, vocês aí, um comentário. Poxou, colorau. Amei. Ficou bonito. Bom, vou botar um pouquinho mais de sal então, né, mãe? É, pode colocar, porque ele vai ficar... Puxando sal. É, quando ele assar ele fica sem sal. Não pode salgar, que a velha não pode. Não, que a velha não pode. É, mas eu não tô falando. Então tem que sobrinha lá de sal, não. Que bom. Mas aí tem que prevenir, né? É, então. Não posso abusar. Mas assim, uma vez que fica meio chegada no sal, fica problema. Nota, ó. Minha mãe falou que não precisa pôr água, então é só deixar assim. Então, põe a lanache no freezer, deixa no freezer, né, mãe? Não, não deixa agora, não. Se tivesse uma sacolona pra cobrir com a sacola, eu vou pegar a sacola. Pega uma sacola, amarra aqui. Aí até de noite você deixa fora do freezer, pra ele pegar sabor. Aí de noite você põe o freezer. Mas é porque o nosso não congela bem rápido. O nosso demora duas, três horas pra congelar. Cinco, até mais. Quatro horas vem agora. Ah, então pode colocar. Amarra a sacola, pode colocar. É, o nosso não congela. Pega uma sacola lá pra amarrar. Bom, galera, ó. Então é isso aí, ó. O vídeo de hoje foi esse, ó. A morte do pato pra vida é nossa. O pato deu a vida pra que nós possamos nos alimentar e ter a vida. E quem se alimenta do pato, encontrará paternidade. Tem demência? Meu Deus do céu. Esse é ninguém do céu. Que pataquada é essa? Que pataquada? Quando começam as piadas, pato. Essa já foi engraçada, hein? Cadê a sacola? Essa aqui não presta. Essa sacola é maiorzinha. E aí nós vamos botar lá pra... Coisar mais, ó. Mãe, pese aí, pese aí. Tem quantos? Um quilo e meio? Dois quilos? É, quase os dois quilos, né? Os dois quilos. Eu também acho que tem os dois quilos. Os dois quilos. O patinho até estava bem gordinho, hein? Eu achei que ia dar um quilo de carne, mas deu uns dois quilos de carne aqui. Bem peitudo. O bicho está peitudo. E olha que ele não está comendo tanto assim, não. Porque eu não deixei ele muito comendo, não. Mas... Estava bem peitudo. Está bem legal. Ficou legal. Então, amarrar essa cola assim, Liana, ó. Na boca, né? Só pra sobrir, né? Ó. Ó. O bom é mesmo que amarrar. Puxar pra baixo e amarrar. Porque aí pega bem o sabor, que ele fica preso. Isso, o primeiro passo em casa. Aí já estiveu os três dias. Ó. Eu quero que eu quero que o meu passo também... Show de bola. Agora estou na Páscoa. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostou, se inscreve no canal. Se você gostou, também se inscreve. Deixa o seu like. Se não gostou, também deixa o like. Se não gostou, também deixa o like. Ninguém mandou você vir assistir o vídeo que está escrito lá, Matando o Pato e Temperando. E é pra maiores de 18 anos. Então, ninguém mandou você vir assistir. Se você não gostou e reclamar aí embaixo, eu vou retomar com você também. É... E é isso aí. Se inscreve. Tem mais galinha lá engordando pra nós comer. Nessa quarentena, nós vamos comer tudo o que estivesse mexendo. Se mexe não, Pitoco. Se mexe não. O Pitoco fica paradinho. Ele ficou paralisado ali o Pitoco. Ela lascou, ela me deu o pé do frango. Ah, morreu. Beleza. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.